Esse 5x3, se eu tivesse aparecido, eu ganhava, eu tirei a cara e o cara mitou e pegou todo mundo de Alpe. Show de bola. Mas algumas, a maioria você vai ganhar, tá ligado? É isso, velho. Também concorre. É isso, velho. E começou o inferninho, tamo de CT, vambora, velho. Acreditar aqui nesse 2x0. Vambora, velho. Acredita, sonha, vem comigo, velho. A gente não vai perder isso daqui não, senhoras e senhores. Vocês acreditam que... Tem VSM de USP, calma. Calma. É começar bem esse segundo mapa e vambora, velho. Onde ele vai se meter? Ué! Calma. Ajo, hein? Vamos acreditar aqui, velho. Vamos acreditar, né? A gente precisa ganhar dois mapas. Esses dois mapinhas aí, né? A gente tem uma Inferno e uma Dust 2, correto? Agora Inferno e Dust 2. Isso. Começa a entradinha. Caiu o VSM. Caiu o Malbis. Hum! Caiu o Cold. Cold matou um. É 2x4. Ah, é deles. AC4 vai ser plantada. Todo drama. Já começamos uma Dust... Uma Inferminha aqui um pouquinho dramática, velho. Dá pra ir? 2x4? Ou guardou? Acho que é guardar esse colete aí. Guardar esse smoke. É, guardou. Cara, aqui é manter a calma, velho. Guardou. Tamo tranquilo. E vambora, velho. Cara, aqui... Aqui dá pra... Pra gente ter essa tranquilidade aí? Que tamo suave ainda? Dá, Gal. Dá. A gente tem que mandar um bom CT aí. Que esse time é o pique deles. E eles jogaram muito bem os CTs aí da Inferno, né? Então... É... Fazer um soundzinho aí, né? Começar perdendo o pistol é ruim, mas vamos lá. O Liminha hoje, ele tá transmitindo... Acho que é o Mundial de Rainbow Six. Mas ele fala, né, velho? Esse mapa aí é um mapa democrático. Dá pra ter medo porque... É um mapa aí que costuma equilibrar as coisas. E eu tenho medo, velho. Porque eu... Por mais que a gente perdeu aquele primeiro mapa... Eu ainda acredito que o time da... Demonation é melhor que esse time aí, velho. E não é pouco melhor, não. Temos que errar menos. Setup tá bom. Tem a entradinha. Tamo forçado. Tem Ibo, ó. A Flore... Hum... É, com a Smoke ali, garotinha. Difícil. 4x5, ó. Tá tranquilo. Uma só. Uma só. Hum... Aqui foi, hein. Aqui esse round aí. Esse frag, hein. Esse frag, hein. Cara, ainda tem, né? Tá no caixão aí o Malvis. Hum... Não pegou, cara. Não pegou. Esse... Será que o server lá, garotinho, tá? Esse tiro aí, não... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cara, nervosismo que eu não senti ontem. O Apoca falou certinho, cara. Ou não sei se foi o Apoca ou você. A gente ontem não tinha pressão. A torcida podia até achar que a pressão era nossa. A gente não tinha pressão nenhuma. Quem joga, quem acompanha, sabe que a One Win, a potência que ela é. Hoje, eu acho que a gente já entrou sabendo que a obrigação era nossa. Não desmerecer nesse time aí, né? Porque fora o meme, a gente sabe que joga um pouquinho. E deu pra ver que tá um pouco, uns erros mais bobos. Aquele fundamento tá deixando escapar. E nesse pistol aí, eu esqueci de falar. A gente tava com o setup bom, viu? Dois tapetes, dois campos. Pronto pra pegar, talvez até uma antes. Mas sem querer, o Apoca tirou a gente. Fez todo mundo recuar e mudou o nosso setup, velho. Era já pra pegar aquela kill e ficar 5x4. Dei nisso. Vambora. Vamos acreditar. E as odds vão subindo aí, né? As odds vão subindo aí, velho. Meu amigo. Eu vou fazer um bet. 2x0. 1 minuto e 52, terceiro round. Hoje, um dia, cara, pelo menos você tem o Porcs pra te dar uma alegria, hein, Apocão? E eu que o Timão não tá nem no Mundial, velho, pra eu ficar feliz. Gal. Calma. Calma. Calma lá, velho. Calma lá. Toma. Calma. Apoc. Toma. Você também. Aí, ó. É essa Eagle que a gente quer ver e essa recuada, velho. Recua. Ele foi mais. Beleza. O Coldzera ainda conseguiu a trade. Beleza. Tamo no jogo, hein? Aqui tamo no jogo, hein? Aqui tamo no jogo. Foi, foi aparecer, ele quer aparecer junto. É, ó. 4x1, a C4 é nossa, né? Aí é não jogar. Fechadinho. Tá aí, ó. O VSM tá bem. Temo três ali, ó. Pra ficar sossegado. Nossa. Tá, tranquilo. Calma. Não desespera. Não desespera. Ó. Bracinho, bracinho. Ele viu. Ele viu esse da tripla, ó. Beleza. Tá com 19 de HP. Tá tranquilo, ó. Ó. O VSM já fechou aqui as costas. Vai pegar, ó. Vai de faca. Faca na mão. Isso. Pra ir mais rápido, ó. Aí. Tá aí. Valeu. Beleza, mãe. Tem arma aqui, Coldz? Porra. 2x1. Vambora, velho. Pegou a MAC10. Tá suave, né? MAC10 ali. 2x1. Que roundão, hein? Que roundão bonito, velho. Não precisava. Vamos, velho. 2x1, cara. Sem drama, velho. Sem drama. Né? Aqui, 2x1. Tamo na tranquilidade, velho. 1 minuto e 50. Quarto round. Tem jogo, velho. Tem jogo. Agora também, né? Fechando, conseguindo fechar esse inferno. Vai a Dust 2. É gostoso de assistir, né? Tá legal esse esquema aí de três mapas, velho. Beleza. Beleza. Um acertou. Beleza. Ó a cobertura. Beleza, VSM. Conseguiu vingar aí a kill em cima do try. 4x3. 1 minuto e 6. Malbis é um bom jogador de B, né, garotinho? Você acompanhou bastante, Malbis, né? Na B. Por bastante tempo ele fez solo ali na T1. Depois ele jogou, velho. Isso aí é um perigo, viu? Recua, papai. Isso aí é um perigo, velho. Beleza, Malbis. Ele fica, né, velho? Ele gosta, velho. Ele gosta, né, velho? Ele gosta. Olha. Deu pezinho na floreira. No meio da smoke ali, ó. O Léo já tá em cima da floreira. Caiu aí o Sterling. Lido, né? Lido. E toma. Beleza, Malbis. 3 kills pra ele. 2 VSM. 2x2. Tudo igual. Sem grano TR, viu? Vambora. Cara, tamo aí. Um bom momento pro senhor aí ter fé, né? Um bom momento, velho. Tamo tranquilo, cara. Tamo tranquilo. Pô, aqui a gente tá lutando também. O chat tá simulando a ligação do code. Pô, aí no Deus. É duro, não, velho. É brincadeira, pô, esse chat. Não, os cara tá, velho. Os cara tá. O Apocão, ele não tá falando muito pra não rir, velho. Que ele fica lendo chat, velho. Nada, nada, velho. Dois a dois. Um minuto e trinta. Caralho, esqueci até o que eu ia dizer, velho. Mas era alguma coisa. Deixa eu pensar aqui, velho. Dois a dois. O code só pegou a informação. Ah, lembrei. Eu tava, né, no trono. E eu tava só pensando, velho. O que machuca não é nem perder, velho. O que machuca é que se perder o jogo amanhã é cinco da manhã, garotinho. Não vai perder, não, cara. Cara, não é, velho. Não vai perder, não. E outra coisa. É porque você fica abalado. Eu não fico abalado, pô. Eu não tô, eu não tô. É porque cinco da manhã eu já acordei pra ver time que eu nem sabia, pô. É, não tá ruim. Então, pra acordar, pra ver uma 0-0, pô, eu boto o despertador ali, tranquilo, acordo feliz, velho. Mas, vamos ganhar, né, pra dar esse upgrade de horário? E na tabela também, pô. É que a gente tá aí, né, hoje, pô, começamos esse SMD38, então acordamos mais cedo, né. E tem NBA meia-noite, velho. Então imagina que se tiver, entendeu? Olha o drama, velho, olha o drama. Aí você tem a NBA meia-noite pra terminar as duas da manhã, aí tem que emendar até as cinco, e amanhã, quarta-feira, tem KZ, né. Amanhã tem KZ, então, velho. Pô, beleza, Colt, beleza. A Inferno do Coltzer, eu acho que é um dos melhores mapas dele, velho. É igual você, Gal. Você, a sua Inferno, ela é muito boa, cara. Eu gosto de te zoar, eu gosto de brincar, mas quando é pra falar sério, tem que falar sério, a sua Inferno é braba. Obrigado. Cara, o Coltzer, o Apoco, ele pode dizer melhor, mas o Coltzer, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o meu, do 1.6, saca, velho? Porque, cara, não, eu tô falando, não hoje, né, mas eu tô falando, tipo, ele gosta do Manu, que gosta do Inferno, era um mapa que eu gosto, ele gosta de puxar a segunda W ali, né, a gente tem estilos muito parecidos, não é mesmo, Apocão? É, tirando que você ainda tinha o plus que você fazia solo os bombes, né. Obrigado, obrigado aí, ó, tá vendo? Não dá pra ter tudo também, tem que ter calma com o menino, né, Apocão? Tem que ter calma, cara. 4 x 2. 1, ó, 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 1, cara, ó a movimentação enjoada. Aí, ó, ó lá. Ué, ele voltou, ele já tinha passado, ele voltou, esse cara aí, ó. Teve a chance, teve a chance, não planta mais, ou planta. Caramba, os caras é... Mano, eles estão treinando na Europa, né, ó Ué, não tá... Deixou? Ué, tá beleza, 4x2, porra Vambora 4x2 tá tranquilo, tá favorável, vambora Percebe também que essa derrota no primeiro mapa Ela abalou um pouco a gente, né Porque ontem a gente não tinha medo Agora a gente já tá meio pá, né, qualquer roundzinho É, é que eu acho que a gente fica... Esse mapa aqui, a gente fica naquela situação de ressabiado, né Porque aí a gente perde o primeiro mapa Aí a gente fica contra a parede de perder o Tazero2 jogando 5 da manhã É duro, cara Tanto que ontem você falou, né, garotinho Pode ser 3 mapas, mas a gente pode ganhar o primeiro É, então, muda, muda A derrota do primeiro mapa te joga na parede, garotinho Já falo, quando acabar o round eu vou fazer uma pergunta Eita Eita, olha aí, ó Olha aí, ó Você mira ali no... Aí, mas aí não, vou falar, posso falar? Meteu um louco Dá bom pra fazer sem pegar esse pixel aí Tá metendo o louco pra falar que a granada é mais bonita Não precisava, era só virar ali em cima Eu acho, né, querendo entender aqui o louco dele Eu acho que essa granada ali, se ela for dentro do caminho de rato Aí tem até um sentido Porque eu não sei se eu consigo mandar essa saca É a única explicação, velho Pra essa HE aqui, tá ligado? Se essa HE, ela for exatamente ali dentro do caminho do rato Aí, aí, aí eu até vou, né Aí eu vou até falar, beleza Mas se não for, né Na mira do... Léo, achei que eu tava... Era Rainbow Six, velho Olha lá, calma Léo mata o primeiro, o segundo, beleza, Léo Beleza, C4 caiu Calma Pé deles, C4 plantada Eles já tão um round desaço pros caras, né, velho Porque, pô Entraram na B, plantaram a bomba Tão ainda num 2x3 Caramba, rasgou o Try O Try tá numa situação dura O Lick, os dois com pouca vida Momento, aí o Cold vai ter que pegar essa aqui Essa é a kill do round, ó Tomou a flash, tomou a kill também É 3x1 agora, é só o Apoque Hum, beleza O Try serviu ali de... De sinalizador, né Ó Nossa Que isso Puta que pariu Você vê, mano Os caras pixelzinho marcado De C4, né, velho Caramba 4x3 aí Que round Que não podia perder, velho Que round duríssimo aí, hein, velho Round duríssimo, velho A smoke ali, ó Essa smoke aí acabou com nós É uma smoke nossa, né, velho Uma smoke nossa, ó Ali é interessante Seria o Cold defusar pelo outro lado Quando ele escutou o tiro na smoke, né É, não tinha nem, mano Ah, foi muito rápido, garotinho Sim 4x3 Se nós já ganhamos um eco nesse jogo Foi o primeiro round que nós ganhamos Do 2x1, né O primeiro ponto que a gente fez Foi no eco nosso Os caras devolveram 4x3 Tamo de CT Ainda dá pra fazer 12 Então calma Torcedor, calma Muita gente desesperada aí, Apocão Como é que, né Muita gente desesperada aí, Apocão Ah, cara Tô aprendendo Tô aprendendo a conviver Mas vou continuar levantando Essa bandeira, velho Tinha que ter Muita gente desesperada Que devia tá do lado Da torcida do Looking for Org, né Tá 5x4 Eu tô com medo aqui Desse round, velho Os caras tão girando pra A Ó Ai, o Malbis quase tomou moscando Pegou pelo menos uma kill 4x3 Passaram ali pelo Nip O Try Tá dentro aí da biblioteca Temo 3 Ué 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 Quê? Perdemos o round Perdemos o round Cara, da onde que o Try morreu? Acabou a smoke O cara O cara E o Leo só no radinho O Xuxa O que que ele tá falando, Apocão? O Apocão jogou a toalha O Apocão jogou a toalha Não joguei, Gal Não joguei O Apocão jogou a toalha O Apocão jogou a toalha Eu não joguei É que eu tô nessa reflexão Dessa piné com o cup Aqui, tá ligado? Qual que é a reflexão? Ah, cara A reflexão que se pá É melhor não jogar essa porra, velho Tá ligado? Eu tava falando Que se pá É melhor jogar uma Eu já tô achando Que é melhor não jogar nenhuma Tá ligado? Por que, Apocão? Por que, cara? Ah, cara Porque é um espectáculo Isso atrapalha, atrapalha Sei lá É, cara Por que, Apocão? Não, vamos falar sobre Por que, Apocão? É por causa do chat? O chat já te deixou em choque? Não, cara Porque eu imagino que os caras vão ver Esse, cara Sei lá Isso aí pra mim Só vai tirando Sei lá Tem que saber usar, velho Só tira a confiança, cara Meu Deus do céu, velho Mas, Apocão Apocão Hoje A vida é tudo, velho Cara, os caras estão na segunda MD3 deles Começando um time na Europa Tá ligado, velho Sei lá, velho Não, mas se isso aí Tirar a sua confiança Aí fodeu, Apocão Você não quer Tá, justo Eu tô lembrando muito Do que você falou De, tipo Usar essas paradas Pra, mano É Pra te colocar mais pra cima E pra você ganhar Afinal, você tá numa competição, né É Não faz sentido isso, né Cara, você tem que A expectativa E o mental Você tem que trabalhar, né Pô, se A gente Hoje em dia Você tem ferramentas Pra isso, né Você tem profissionais Que te ajudam Você tem Cara Se você O ano é 2022 Se você Até agora Tá num bom time De CS E ainda não Entendeu Que você tem que Fazer tudo certinho E ainda Pô, cara Ter um pouquinho De sorte Pra as coisas Eu até tava brincando É melhor eu já começar Com essa barra lá em cima Talvez Eu não sei Beleza, Cold Beleza, Cold Recua Recua Ele sabe, ó Ele sabe, ó Beleza Ó como ele sabe Ele sabe, cara É essa XP aí Que a rapaziada Precisa pegar, velho Tá esperando o pé Bomba plantada 2x3 Beleza Ficou a flash Aí Ó Já pegou a informação Tá no Sterling Beleza Que beleza, velho Beleza, hein, Cold O Apocão Eu acho, né Eu acho Aqui falando Cara A oportunidade Que essa Pinacocan Esses campeonatos Tier 1,5 Baia Poca Da Europa Cara Isso daí É um diferencial Muito grande Que tem hoje, velho Eu acho que isso é A maior régua Pra você conseguir Chegar nos outros times Hoje, velho Isso aí é a maior Janela de oportunidade Que o CS já teve Pra quem não é da Europa Porque você vê aí O time australiano Jogando um CSzinho Da hora Você vê os times do Brasil Vai lá Começa a pegar Porque assim Você joga isso daqui Pra quê? Pra ser campeão do mundo Pra raipar a torcida Pra raipar seu jogo Cara Você joga isso daqui Com toda humildade Pra ver o quanto A burrice Tu ainda tá fazendo E você ter oportunidade De fazer essa merda aqui Contra a Looking for Org Melhor do que fazer Contra um time foda No momento De um campeonato importante Entendeu? É melhor você fazer Essa cagada Que você tá fazendo agora Do que você fazer Numa Katowice Entendeu? Mata um Mata dois Continua avançando Mata três Avança Aí quando chegar lá Naquele jogo Que você não pode perder Aí tu mamou É melhor fazer agora E aí vendo a demo Alguém que tem essa condição Vai virar e falar Ó, tá vendo isso aqui Que você fez? Pô, dá pra entender agora Ó Que isso daqui Não pode fazer Senão a gente pode perder Uma partida Por causa disso Sabe? Eu acho que Cara, é a única coisa É muito bom Esse tipo de campeonato Agora me explica Como o Léo morreu Lá na banana Avançado sozinho E o cara desconfiou Do Mobius No pezinho ainda Mano Essa rapaziada É Isso, cara Essa rapaziada Aí é Do bracinho Pezinho O pessoal é Gato escaldado Morre de água fria Não é isso? Caramba, velho Seis a cinco Pô, mas tá um clima De... Também eu tô... Nós três aqui Tá um clima de velório Pô, o que que aconteceu? Não, não tô não, velho O jogo tá difícil A gente veio pro... É, o jogo tá um pouco difícil Mesmo, cara Claro, né? Tipo, eu tô vendo As style O que eu falei Esses caras jogaram muito bem Os CTs da Inferno, velho Então, cara Precisamos aí Fazendo o mínimo oito, velho Seis a cinco Não, vamos animar isso aí Isso é velório Vamos fazer igual pelo menos O velório do pai do amigo meu Que teve pagode Pô, a gente foi junto com o caixão Junto com o caixão A filha falou assim A irmã do meu brother Falou assim Não, então vamos agora Como ele sempre gostou Né? Ripe aí, potoca Deus tenha junto aí Falou assim Não, vamos pelo menos Do jeito que ele sempre Viveu a vida alegre Vamos com o samba Eu falei assim Não, né? Não vai ter Não é possível De repente apareceu Três pandeiras e um tantam Meu amigo E a gente foi atrás De um caixão Dois quilômetros Pra dentro do cemitério Tocando samba Pagode Meu amigo Eu não acreditei naquilo Que eu tava vivendo Aquilo não Mas pensa num enterro legal Eu falei Eu quero meu enterro assim Então vamos já Que tá clima de velório Vamos pelo menos No pagode, né? Animado Vamos pra cima, pô CT dos caras é bom Mas a nossa terra é melhor Valeu Aí você mandou o PT Valeu Aí você põe o MPP, velho Tá isso É isso assim Vamos buscar, velho A gente vai buscar É que a gente fica pensativo Cara, é que É aquilo, velho Ninguém É só No filme motivacional Quando você já tem O cara levantando A taça Que é bonito Botar ele se fudendo Entendeu? Se imagina um filme Que você coloca Só o cara se fudendo Nos treinos E o filme é isso aí E acabou mesmo Entendeu? Ninguém vai compartilhar E achar da hora Então Isso que a gente tá vendo É o cara treinando Na chuva É o cara levantando o pneu Mas aí você ainda não via Ele levantar a taça Entendeu? Então é calma, velho Socando a carne congelada É Entendeu? É foda, velho Caraca E vocês dois deram aula Com os dois exemplos Não é bonito Isso aqui que você tá vendo Não é bonito E nunca é bonito, velho Esse momento Que você tá, né Se matando Pra chegar, velho Mas você tem que passar Por isso, velho Todo mundo tem que passar Por isso Sete a cinco Vamos tentar trazer Esses três Último round aí Que o Apocão falou Vamos oito Oito de CT Vamos Eu quero muito Vamos oito Vai ganhar Vai ganhar Vamos oito Cara Que situação Dura, né O rolê Isso daí, velho É a situação, né Ah, pô O Gal é louco Eu sou, cara O Gal fala Delusional Delusional Pô, ontem o cara lá No Donos da Bala, né O cara falou Pô O Brasil precisa do Gal Em silêncio, né Eu vi isso daí Viu? Você viu isso aí? Tava acompanhando Tava acompanhando Mas vou falar, cara Porra Que esses caras Tá xitando Você é delusional, cara Você é delusional Perdidinho Perdidinho, velho A gente já passou Dessa fase aí, rapaziada O Brasil não vive Um momento tão bom aí Pros caras ter que xitar Contra nós, não Pode ficar tranquilo, velho Porra, velho Se esses caras Se alguém for usar Alguma coisa E se arriscar Não vai ser nesse momento, não Pode ficar tranquilo, rapaziada Tipo, é loucura Se achar um negócio desse, cara Tipo, delusional Sete a cinco, velho É agora Esse round É agora É agora Vambora Trazer esse round, garotinho Cinco Rifle Né Tem uma AK Tem as M4 Não tem uma W Temos um sonho, velho Temos um sonho aqui Ó Tamo forte pro meio Agora Se ele fará aí No Kogu Aí Aí, ó Ó Ó Tá, anti-flash O try O Malbis tá só de olho Cold anti-flash também Entrou o primeiro, o segundo Cold zero Ó Ó Tentou Beleza 4x2 Entrou O Apoc no tapete Acertou o tiro No VSM O Sterling Bom A W O Sterling O Apoc também Cara O Apoc é um excelente jogador Ó Ó Não Obrigado Não Não 4x2 Aí Beleza VSM Calma 1x2 C4 Tá lá no meio A gente tem que se juntar O VSM e o Léo Tem que dar a mão aí Não é o que eles fazem O Léo tá só de olho Ali na passagem do meio Ó Tá só de olho Pegou a informação Já avisou o VSM O VSM tá girando pelo tapete O Apoc ele vai fazer a leitura E B Não vai Foi A Vai cair direto no colo do VSM Ó 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 Aí Beleza Pega a dar pro try No meio 7x6 Jakar não troca garotinho Cada um por si Não vou pagar pelos erros de ninguém Tá aí 7x6 Cara Tinha 3 cara pra matar no meio Ninguém dos 3 atirou O Cold matou 2 e quase saiu vivo Primeira O instinto do Cold Ele mata 2 A primeira coisa que ele faz É querer recuar embora É isso É isso que a gente pede Aquele fundamento que eu falei Sempre tente fazer O que seu inimigo Não quer que você faça O Cold Ele tem isso masterizado Tá ligado Sim E tá jogando muito Aqui nesse inferno Cold Jogou bem na NUC E tá jogando muito Aqui também 7x6 Dá pra trazer esses dois rounds Dá pra trazer esses dois rounds Vambora O torcedor reclama Mas não arreda o pé não Apocão É isso Isso é verdade É isso É isso 1 minuto e 17 O Malvis mata o Hazard Pô O cara deixando o maluco na areia Calma VSM vai beitando aí pro Cold O Apoc tá É o cara do tapete Dropou duas flashzinhas 5x4 1 minuto É agora Esse round aqui pode significar A única chance de nós fazer o 8 É fazendo isso aqui Cai O leak Vai trazendo de um lado Trazendo o outro O Apoc Ele vai saindo do tapete Na maior calminha A gente não tem ninguém olhando o tapete Cara Ó Toma então Toma então Essa era a jogada Essa era a jogada Ó E se a gente não avançar agora Nesse cara Toma Avança Pegue Mata E pega a sua W Aí você mereceu ela 7x7 Tudo igual 7x7 Tudo igual Tamo no jogo Tamo no jogo Olha a grana dos caras Aqui agora É nesse resto Já domina 3 badanas Já deixa os caras em choque E volta E faz tudo direitinho 8x7 Pra gente Vamos nessa Mais o pistol Vamos nessa Dá pra sonhar Fechei aqui Gal Fechado Vamos embora Vamos embora Concordo Tamo junto Foram 3 bananas Vamos embora Ó A gaecinha ali É bem no A gaecinha é bem no caminho de rato mesmo Eu acho Ode vem Vai brigar Olha Flashzinho Mata o primeiro Agora vai pro pau Deixou o Haas Com 26 Foi Com calma aí Léo Com calma aí Léo Não Léo Aí cortar Vamos ganhar esse round Beleza Malbis Mas é aí Né velho É aí É aí que a gente Né Eu não sei se teve uma flash Pro Léo fazer aquilo Mas pô Beleza 8x7 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 Vamos pedimos Pedimos O clima melhorou Pistolzinho Né Tá aí Precisamos desse pistol Vambora galera Vambora 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 Outro mundo Não Porque a 0x0 Precisa fazer 8 Também Né Esse 8 de um lado Ele faz Você tem que fazer 8 do outro E é complicado Né Agora o lado mais difícil O TR Mas vamos ver O que aconteceu com o TR Os caras 5 colete Sem nenhum kitzinho Sem nenhum smoke 8x7 O TR O TR O TR O que que aconteceu Ele tomou um HS Porque HS mata Né HS varado É 4A 4A Beleza Foi ótimo Ótimo Matou o que tava com 2 E morreu ó Saindo do tapete Explosou um tapete Começa a queimar É aquela tática Que a gente tomou ontem Não foi? Do Jay Não Do Jay né Foi a tática do Do Jay O Brasil tomou essa tática aí Velho O MIBR tomou essa tática Não foi? Exato Gal Foi Aí Ah é nosso C4 plantada Beleza Do Vitality Do Vitality É o homem Com 3 skills dele Tá aí Olha Tira a cara Não faz besteira Vítio break É isso que a gente quer ver Tá aí Tá aí Os caras vão um eco Né Esse time aí Não vai um eco Vai forçado Eu ia falar que esse time aí É time de um eco E depois 5 M4 Mas não Os caras puxaram O As As Eagle Puxaram 5 7 Isso aqui tá um perigo Esse aqui tá um perigo Esse round Coisa linda Coisa linda Aqui é round de garoto Fez um Vem outro A gente vai fazer 11 7 aqui Tá 1 minuto e 40 Eu acredito Garotinho Puxaram A Pock Mano Ele vem Ele é meio destemido Cara Sai jogada Aí às vezes eu fico com medo De fazer ela no lobby E o cara tá fazendo ela Num jogo importante De campeonato Ele fez a leitura Nessa daí Ele ganhou a leitura Que é pro bombe B Só que agora Eu espero Desse time da 00Nation Um time Que vai dar uma olhadinha No bombe A Antes de entrar no B Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Nesse bombe A C4 já tá girando A C4 já tá girando Beleza Já fico menos preocupado Aí C4 já girou Beleza O VSM tá dando aquela olhada Com o Coutizera Os dois estão ali Só de boa Vem flash Beleza Pegamos aqui o que precisava Aí Já pegamos a informação Não 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 Meu Deus Meu Deus Beleza O Raz colaborou Desesperou Desesperou o Sterling Sterling desesperou Porque Tava vindo da base Ele desesperou Que ia ser sendo inchado Ai Vão matar o Thry Beleza Um andorinha só Não faz verão não E agora é eco Pô É 11 e 7 Vambora Olha Tamo aí Velho Tamo aí Ai Jacuração 10 00Nation 7 Pro QR Code E vambora Já escaneou O QR Code Dos caras Aí garotinho A logo deles Não escaneei não Onde é que escaneei isso aí Não entendi não Tem que apontar a câmera Pra logo deles Olha lá O QR Code Não tá vendo Ah Cara que eu entendi Cara que eu entendi E aí já vai direto Pra contratar eles É Entendeu Já faz a bet O valor que você quer Olha lá Eles poderiam ter Depois do mapa Que eles fizeram o primeiro Eles poderiam ter dado Fake conexão Desconectado Eles iam sair Como vitoriosos Morar o passe E até o metade Agora eles se lascaram todinho Porque agora Eu não tô pagando Mil dólar nesse time Não tô pagando Mil dólar nesse time É Aí Aí você falou Garotinho 10 a 7 Era melhor ter saído Enquanto tava ganhando Caiu a POC O Razer também vai O Sterling também O Malbis só esperando Adulto Malbis Ele já escutou Tá esperando Na vantagem Ah que gostoso Que gostoso 11 a 7 Me dá sua eagle Vambora Juntamos uma economia boa Pra começar esse TR Uma economia excelente Vamos trazer esse round Um round nos próximos dois Vai a pouca É isso Gal É isso Tô junto Ótimo pause Porque a gente tem Duas Mac 10 É hora que alguém vai falar Pô vamos rasgar aí Algum lugar Mas eu não acho Que seria boa rasgar A 0-0 é um time Que joga bem Rotacionando Fazendo aquilo Que a pouca falou De ter um cara Aquele coringa Que chama pro outro Bomb de volta Então vamos ver O que eles estão Conversando aí Tomara que não seja Algo rápido Mesmo com duas Mac 10 Partida pausada 11 a 7 Vamos na calma Segundo dia De pinacle cup Então o torcedor Pede rush B meteoro Pois é Eu quero Esse time Ele não é time De rush B meteoro Não Toma Toma Tá muito curioso Esse apoque aí Velho Alguém tem Não é Tem que Tá muito curioso Toda hora Querendo uma trocação Ele tá achando Que é bagunça Ele tá achando Que é bagunça Isso daqui Isso aqui não é bagunça Smoke ali A arma dele Dá até pra trocar Uma Mac 10 Pra uma M4 Aí ó Já vai pegar O Trai ó O Trai já jogou Acho que até a Mac 10 Dele fora Pegou a M4 Olha lá Não Hum A Molotov Não 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 Cara Aí A pouca A pouca A pouca Ah cara Eu falei não antes Gal Não foi pra zikai Porque cara Eu acho que Saiu com a estratégia De explosão tapete Beleza Mas pegou uma kill E tá na vantagem É foda Porque toda explosão Tapete Ela tem um certo risco Se o CT tá posicionado É vantagem do CT Porque é uma explosão É uma flashzinha É tá aí cara É fácil falar de fora Mas teria dado Uma mudada ali Depois que pegou A primeira kill Velho Presente A pouca Você não tinha pensado Isso não Mandou muito bem Aí mesmo Trui demais Pode vai valorizar Velho Tá 23 kills 10 mortes Só Vai dar essa valorizada Guardar SM4 A gente tem dinheiro A gente pediu né Um round Nos próximos dois Esse aqui já não deu Então vamos ver Se a gente humildemente Consegue esse próximo round Pra ficar um 12 a 8 Né Cara e o Razer jogou O cara saiu com 3 kills E não tomou nem dano Velho O cara tomou 3 de dano Que eu nem sei O que foi ali Mas o cara pegou 3 kills Limpinha 11 a 8 E o cafezinho Já tomaram um cafezinho Eu tomei agora há pouco Gal Tô tomando um AD né Mas não é meu patrocinador Mas esse super coffee É bom hein É o que? É um café? É tipo um café velho Mas um café Hypado Olha aí Olha aí O garotinho Ele só toma no coador Né garotinho? Você não toma esses café aí Gosto de café expresso não velho Gosto daquele coado ali Naquele paninho Que chega e fica com Vazou Deu aquele Ai beleza Acabou uma smokezinha Eu aceito esse 3x4 C4 plantada Ó Ó Passamos pro bomb Vai plantar Beleza Beleza Hum Olha essa molotov Girando né A gente não tem smoke mesmo Não tá ruim não Não tá ruim não Apocão 3x4 A bomba plantada Ó Tá aqui o deslaut Ó Beleza 3x3 Bomba plantada Molotov Essa molotov Não pega no cold Pode ficar tranquilo Ó O try acha o apoque Hum Sterling O VSM já sabe Ó Cold Beleza Aqui o de segurança Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tá aí Um round em dois Apocão Um round Ei Vamos Vamos Zero Zero Porra Vamos Vamos Melhor coisa Foi o try ter morrer Se o try não morre Existe um mundo Que eles guardavam Ainda Caralho Estamos No jogo Estamos No jogo Estamos Aqui Estamos No jogo Ou não Estamos Demais Estamos Demais Não estamos Total Velho Aqui é 13x8 12x8 Eco Deles 1 minuto 44 21º round Já cai o primeiro 5x4 Vamos trazer Esse 13x8 Com bastante dinheiro Mais de 5 mil 4 mil Dá uma certa Tranquilidade Que a gente Precisa buscar 3 pontos Aqueles 8 pontos De repente Vira 3 pontinhos E aí Passa a ser Uma realidade Já é uma realidade Agora Vem a flash Ai Que isso A flash Do Sterling O Savage Encontrou Coldzera Que está Safe Né Esse Esse mapa Aqui Ele está Bem tranquilo Coldzera 25-11 4x4 A gente está Girando para o Bombear É 2 de um lado 2 no outro Já tem O Sterling Girando Né Ele que pegou Fez a perfeitinha Agora está girando Na verdade Quem está girando É o Sterling É o Sterling Girando Vem 3 no Bombear Muito smoke Hum Essa posição Aí Velho Ai Ai meu coração Como ele é rápido Velho 3x4 Perdemos 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 Beleza Leo 17 segundos O Sterling Está vindo Ele não vai errar Ele não vai errar Ele errou Beleza Ei Ai Meu amigo Eu já estava em choque Aqui Meu amigo 13x8 Cara Já podemos Começar a falar De Dust2 Sim Tá 13x8 Né É 13x8 Tá bom 13x8 Temos um dinheiro Aí Né Essa Dust2 Ela começa Pelo menos A aparecer No radar Aí da rapaziada Cara Pelo menos 13x8 Né E falar de Dust2 Não é nem falar Já estamos na Dust2 É só avisar Qual é o terceiro mapa Porque bate essa curiosidade Não é O cara chegou agora Ou o cara esqueceu O cara quer saber Velho Sim Justo Não é Perfeito Podemos começar a falar De Dust2 De que é o próximo mapa Né 13x8 Os caras precisam fazer Oito rounds A gente precisa fazer Três Né Tá com economia Relativamente boa Tá Então bora Ó Um round Nos próximos dois Apocão Fechadíssimo Né Vamos lá Então ó Um round Nos próximos dois Maravilha E vamos indo Ah Vem Molotov Rolou ali um domínio Né Um domínio Dos caras banana Que não é muito Não é o forte Dos caras Esse domínio banana Né Inclusive Eu acho que não é nem O forte mapa Eu não sei nem Por que que esse Esse pique né De inferno Aí por parte Do 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 QR Code Mas Vamos ver É continuar Lembrando né Aquele round Que a gente perdeu Foi um round Que tava 5x4 E o cara achou 3 kills No tapete Vai xzinha Stele Cego Não cego Ó Cego Hum Ele foi explotado Caiu o primeiro Segundo Hum Round duro Beleza Atrai Beleza 3x4 Pega mais essa aqui Beleza Boa 3x3 Ficou uma situação De um jogador No bombeá Um na base Ali Um na B Então Qualquer trade Que vier aí Por parte aí Do 00 Nation Resolve o round Já sabe Né Tem esse cara Smocou agora O Code E o Try Vão trabalhar Esse meio Né Acabou de rolar Esse smoke Do tapete O Code Vem Passou 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 Tranquilo Ah é nosso C4 plantada 3x3 Malbis Não joga não Malbis Não joga não Malbis Caramba Ó Isso Beleza Atrai Gostei disso Fica fechadinho O Code Vai levar o dele Ó Fica fechadinho Molotov No Code 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 Vai ter que se mexer Vai queimar Code Vai queimar Code Ele já sabe Onde está os dois Try Try Beleza Try Porra Porra Que isso Porra Que isso Velho Porra É o Pelé Que beleza Entrar Que beleza Tá aí Porra Que beleza Três Fechadinho 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 Que beleza Os argentinos Estão chamando ele De Pelé Do CS Garotinho 14 14 0 0 0 Nation 8 Para O QR Code Aí Velho 14 8 Vambora Cara A gente conseguiu Né Pocão Aquele 1 em 2 Então vamos ter que perder Esse round Certo Não Na real Não Na real É um round Para quebrar os caras É um round Para quebrar os caras Agora a gente ganha Esse E depois Pode perder o outro Ué Mas aí vai ser 2 em 2 A gente é combinado 1 em 2 1 em 2 De novo Tá Tá Beleza 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 A gente perde esse E depois 1 em 2 De novo Tá É 1 em 2 CT já está na roda Gente Acabou É o bailão da 0-0 Bailão da 0-0 O CT está na roda Ontem no Donos da Bala Aí O assunto era para eu dar Acalmada Garotinho Opa Ai Parecia que a gente Tinha matado Responsabilidade Pode pôr na conta Pode pôr na conta Esse round aí 50 segundos Tem 2 na B deles 3 na A O Apoque Ele vai se mexendo Beleza O Stelly mata o segundo Tá tomando o Molotov De um lado Ele fica sem poder Ir para a tripla A rapaziada sabe Ele mata mais um Vai queimando Queimou É melhor morrer Do que perder a vida Garotinho Exato E agora Tá ruim não Viu O Leo e o Try Uma plantada Leo e o Try O Leo fica ali Posicionado Com o caixão É uma boa posição No sentido Que os caras Não tem flash Quando você sabe Que ali tá um eco Alguma coisa Nesse sentido Sem flash É muito difícil Olha aí Leo 2x2 Beleza Try Aqui acabou Rapaziada Aqui acabou Eles estão na roda No bailão da 0-0 Tá aí Tá aí Aqui Aqui acabou Que beleza Que beleza Que beleza Ó Ó o balé Ó o balé 15x8 Fora o baile Ou o bailão Que beleza 15x8 É isso É isso Que a gente quer ver É isso Que a gente quer ver E agora Uma deste 2 Apocão Agora uma deste 2 Pra encher o estádio Né Agora tem que chamar a galera Como diz o Michelão Chame até a sua mamãezinha Véio Tá aí Véio Pô Que hora que a torcida do Porques Vai começar a se concentrar Na sua live Apocão Pra maiúscula vitória Hoje No mundial Não Não Vai ser mano Uma vitória sofrida Vai ser uma vitória sofrida A partir de uma hora da tarde Aí É o Porques hoje Hein velho São 7 Map points 5x5 Aí o minuto 18 15x8 Vamos Né Agora é só É só Poder degustar Né Ó A gente Tava num clima Meio né Abalado Quando a gente voltou O time voltou junto Não esqueço nunca Numa WCG Tava um sorteio Era um sorteio De alguma coisa Numa faculdade Se eu não me engano O Apoca ganhou Ou alguém O irmão dele ganhou E ele falou assim Mano Tem que acreditar Se você não acredita Que aquela sua fé Vai dar 0,0001 De chance a mais De você ganhar Você nunca vai ganhar Então toda vez Que tá ruim O jogo Eu sempre tento Acreditar Falava do Apocão Aí Aí Entradinha No Bom Viver Ó Os dois Tava pra base A B é nossa Né Vai pegar um pezinho Aí o Savage Não vai B é nossa C4 Plantado Aqui acabou Aqui acabou Rapaziada Aqui acabou 5x4 Bomba plantada Garotinho Se você não tiver Fé nesse round Aí não tem fé Em nada Tá aí ó Pra fechar Todo mundo Bem posicionado Tá esperando Eles não tem Molotov Não tem Flash É uma Smoke Cai agora o VSM Uma Flash Que eles tem Cai O Razer na base Vai cair Mais um Dois O Leo matou O Malvis Que que é isso Rapaziada 2x2 Mocou a bomba Vai direto Não vai direto Mata ele Mata ele Mata ele Zelão Mata ele Zelão Ai meu Deus Valeu 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 Perder pênalti No 0x0 É foda Mas perder pênalti Ganhando de 3x0 Você nem lembra É Valeu 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 Tá até gostoso Ver esse inferninho Né Valeu Valeu 15x9 Estamos aí Né 6 map points Ainda tem jogo Temos dinheiro Nesse round Né Tem um pouco Pro próximo round Se for preciso Mas eu acho Que aqui acabou Vambora 1 minuto 38 Beleza Já sabe que tem mais dois Ali Já sabe que tem mais dois Marca eles Marca eles Ai O Trai consegue Mais uma aqui O que é isso o Trai? Ai Com o Molotov na mão O Coldzera Entrou com o Molotov na mão 2x2 Malbs e VSM Savage e Apoch O Apoch Tá avançando Tá tudo na mão do Apoch Tá tudo na mão do Apoch E o Malbs desconfiou Confiou Eles sabem que o Apoch É daí Eles sabem Eles sabem Pô Ó Já giraram pro Bombe B Eles sabem E o Apoch vai girando Pro Bombe B também Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Quem é mais rápido? Olha aí Chegaram Ele já tá ali Vai pegar na passagem? Não vai pegar na passagem? O Malbs tá mirando VSM vai colando Ele sabe que os dois Estão pra esquerda Ou não? Ou não? Hum A Gaezinha se denunciou Ai Nossa senhora Meu Deus Situação fica perigosa Ele não sabe ainda Pica junto Pica junto Pica junto Beleza Toma Tamo aí Brasil Brasil Tamo aí velho Pra quem Desacreditou Tá aí velho Olha que beleza Velho Olha Tamo bem Tamo bem? Pô Senti aí uma energia gostosa Nesse inferninho Né velho Pô Você Eles começaram Tiveram um momento duro E souberam O Apoca Eu não queria falar nada O Apoca Hoje O dia Que o Apoca Jogou a toalha Né O Apoca Tava pensando O Apoca Chegou a falar Que não fazia sentido E não valia a pena Jogar esses campeonatos O Apoca Tava chateado Velho O chat Deixou o Apoca Chateado Um dia Que eu não vou esquecer